Tintubers News Apocalipse Capítulo 121 Terça-feira, 8 de maio, André, Ricardo e Ariella seguem desenvolvendo o plano para culpar Benjamin. Brenda consegue deletar o vídeo capturado pela caneta espiã colocada em Vitório, Jonas diz estar com a fé fortalecida, Tamar diz acreditar nas testemunhas. Benjamin fala sobre o plano de tentar destruir os robôs usados por Ricardo, Brenda não concorda com a atitude de André em colocar a culpa em Benjamin pelo atentado a Ricardo. Melina conta que Vitório descobriu sobre a caneta espiã, Guto tenta acalmar Thalita, André avisa a Stefano sobre a descoberta de Vitório, Glória se prepara para fugir com o filho. Ricardo arma um plano com Stefano para deter Glória, Natália diz que deixará a polícia, Jonas avisa que receberá Glória e Vitório em sua casa, Brenda tenta fazer contato com Benjamin. Glória e Vitório deixam a casa de Estela, Adriano tenta disfarçar a preocupação diante de Ricardo, Brenda consegue falar secretamente com Benjamin, mas é interrompida pela chegada de André. Diogo e Bárbara discutem ao falarem da Bíblia, Celeste lamenta o término do namoro com Dudu, Chico a consola, eles acabam se beijando, Benjamin diz que precisará invadir a nova Babilônia. Brenda tenta disfarçar o incômodo diante de André, Chico e Celeste ficam sem graça e se tratam como amigos, Saulo diz que precisará se ausentar por um tempo para servir a Deus. Marta e Osiel se preocupam com Gideon e Tamar, Noah ajudam civis no deserto, enquanto tentam fugir, Glória e Vitório são surpreendidos por um homem misterioso, Jonas se preocupa com o atraso deles. Glória é sequestrada e Vitório pede ajuda a Natália, Benjamin se despede de Zoe e do filho e segue para Nova Babilônia, curta o vídeo, inscreva-se no canal, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto